Ok, vamos lá! Bem-vindos a mais um episódio do Consultório de Investimentos, onde a gente traz profissionais do mercado financeiro e pessoas que entendem bastante desse mercado, e o de hoje entende muito! Opa, bastante! Tem uma história vasta aí para a gente... Eu vou até ler o currículo aqui porque não deu nem para decorar, quando é uma coisa ou outra a gente decora, mas nosso convidado de hoje não, porque ele tem 41 anos de experiência, foi sócio fundador e CEO da Brazilian Finance & Real Estate, a BFRE, empresa pioneira no segmento financeiro imobiliário do Brasil, ou seja, o cara fundou praticamente, e trabalhou em diversas instituições financeiras, como Chase Manhattan Bank, BTG Pactual, Banco Pan e Banco Ouro Invest, participou da criação do primeiro fundo de fundos imobiliários do Brasil e foi responsável por mais de 50 operações de FIIs no Brasil. O cara entende muito, vamos extrair muita coisa legal aqui, foram mais de 15 bilhões de reais. Acumulou experiência no mercado de fundos imobiliários, securitização de recebíveis e estruturação de operações de crédito imobiliário. Engenheiro civil, graduado pela Escola de Engenharia Mauá, realizou cursos em Harvard, Business School, London Business School, é autorizado pela CVM para atuar como gestor e consultor de carteira de valores imobiliários e membro do Comitê de Investimentos do Fundo Imobiliário do Governo do Estado de São Paulo em caráter pró-bono. Meu Deus do céu, até faltou fôlego aqui. Nosso convidado de hoje, Moise Politi, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Fábio. Muito obrigado, Guilherme. É sempre um prazer estar com vocês, poder compartilhar um pouco da experiência e aprender com vocês também. A gente vai aprender bastante aqui, 41 anos de experiência no mercado financeiro. E como que foi essa entrada no mercado financeiro? Como que era isso há 41 anos atrás? Então, foi o seguinte, eu formei em engenharia civil e na época que eu formei, nós tínhamos uma crise muito grande no setor de construção, engenharia, o que não é uma novidade, faltava recursos para o setor e a maior parte dos engenheiros, meus colegas todos, a gente saía da faculdade e estava desempregado. Tem até uma história de um dos alunos de engenharia civil que não conseguiu emprego e ele abriu uma lanchonete, uma casa de sucos na Avenida Paulista. E ele denominou a casa de sucos o engenheiro que virou suco. E isso na nossa época ficou muito emblemático. Então, muitos engenheiros recém-formados que não conseguiam alocação no mercado de trabalho procuraram trabalhar em outros setores. Na época, os bancos internacionais, principalmente os brasileiros, estavam começando muito a utilizar tecnologias modernas e precisavam de engenheiros, de cientistas. Então, o setor financeiro e um dos bancos que capitaneou isso era o Citibank, o Chase e, aqui no Brasil, Itaú. Então, contratava muitos engenheiros para trabalhar no setor financeiro e foi assim que eu comecei. Eu comecei no Chase Manhattan Bank. Eles tinham um programa para recém-formados que era um treinamento de crédito. Então, você ficava como funcionário do banco, mais nove meses estudando em sala de aula como dar crédito, analisar crédito. Então, é isso que eu fiz. Após o curso, como eu tinha ido mais ou menos, eles me chamaram para ser professor desse curso no banco. Aí, eu fui dar aula em Nova Iorque. O Chase em Nova Iorque. Rio de Janeiro e São Paulo durante algum tempo. Aí, eu saí como instrutor do programa. Era um programa desenvolvido por Harvard. Muito interessante, né? Crédito, como analisar o crédito de uma empresa, as pessoas, o ciclo de conversão de ativos, os balanços, fluxo de caixa. E aí, depois, no Chase, eu acabei indo para a área de recuperação de créditos problemáticos, onde eu aprendi muito, né? Porque uma coisa é você conceder crédito, a outra é você recuperar o crédito, que pode ter sido mal feito ou não. É uma tarefa em glória. É muito difícil, mas foi uma boa experiência. Então, assim que eu entrei em mercado financeiro, nunca mais saí e fiz de tudo em mercado financeiro. Quer dizer, fiz o Wealth Management, trading de bônus, opções exóticas, produtos de capital, de proteção de capital. Então, tem uma vasta história aí. Muito bom. E nessa parte de análise de crédito, a gente está falando dos anos 80, é isso? 1982. E como que era analisar crédito naquela época? Então, naquela época, você não tinha, vamos dizer, o que nós temos hoje, internet, access, Google, essas coisas. E você trabalhava com pastas enormes, né? Então, eu lembro que a primeira empresa, enquanto eu estava fazendo o curso ainda, antes da recuperação, era a Varig. E era uma pasta, assim, gigantesca, né? E era uma proposta de financiamento de aeronaves. Era 80 milhões de dólares para algumas aeronaves. E o negócio era, assim, gigante, né? E a gente concedeu o crédito e a Varig quebrou. É isso que eu ia falar, não deu muito certo, né? É, deu certo durante algum tempo. Foi o governo que quebrou ela, né? Mas não foi ela que quebrou. É, não sei. Não sei, é difícil dizer. Uma empresa que quebra sempre são múltiplas razões, né? Sim. Nunca é uma só. Lógico. Então, mas era tudo assim. Você ia lá, tal, aí você fazia a sua ficha de crédito, recomendava, estudava, tal, colocava na pasta. Então, você tinha uma pasta de, sei lá, história de 5, 10 anos de relacionamento da instituição financeira com o seu cliente tomador de crédito. Tudo do bom do melhor na Varig, né? Era tudo de prata, para todas as classes. Olha, eu durante algum tempo, quando eu já não estava mais no banco, eu já estava, tinha um pouco de grana, tal, eu viajava de executiva lá e eles davam uma latinha de caviar na Varig. Você estava na caviar, o vinho, o champanhe, vodka, tal. É, tá explicado, né? Um dos motivos que quebrou, talvez, é isso. O pessoal pega uma latinha. Hoje a latinha, essa, custa tipo 5 mil reais, sei lá. Mas tudo bem. E o setor imobiliário entrou quando na sua vida? Então, o setor imobiliário, a história é muito interessante. Eu era sócio do Banco Ouro Invest, isso era em 1997. E nessa época, eu conversava muito com pessoas do setor imobiliário, amigos, tal. No Banco Ouro Invest, o nosso trabalho, o nosso desafio era mais liquidez, né? Então, gestão de recursos líquidos, investimentos líquidos. Então, não tinha nada de real estate, de imobiliário. Mas aí, um belo dia, conversando com o Eli Horn, da Cirela, fundador, CEO, uma personalidade, grande filântropo, me sugeriu que nós, da Ouro Invest, deveríamos entrar no setor imobiliário financeiro. Na época, não existia ninguém fazendo essa atividade, em 1997, mas a legislação já existia. Já tinha a lei de securitização, já existia a lei de fundos imobiliários, mas ninguém estava, de fato, atuando nesse setor. Apenas alguns players, como o Sérgio Beleza, que vocês devem conhecer, já tinham feito fundo imobiliário, mas era mais para investidor institucional, com uma melhor gestão de caixa e gestão fiscal. Então, não tinha essa modalidade que a gente enxerga hoje no varejo, listado na B3, esse tipo de coisa. Aí, ele me convidou, Eli, num evento da Cirela, que era o Prêmio Master Imobiliário no Clube Monte Líbano, em 1997. E eu fui nesse evento e eu me dei conta que tinha duas mil pessoas, construtores, corretores, parceiros desse mercado, mas não tinha apoio financeiro, não tinha bancos que se dedicavam a esse setor. Era um setor órfão de financistas. Existia a poupança, o SFH, mas toda aplicação de recursos para emprestar para esse setor era compulsória. Por quê? Porque o funding era de curto prazo e a atividade econômica imobiliária é de médio e longo prazo. Então, você tinha o que a gente chama de tenor mismatch, em português é descasamento de prazos. Então, não existia alguém que se dedicasse a isso e nos Estados Unidos essa indústria já tinha se desenvolvido. Aí eu voltei para o banco no dia seguinte, falei, uma moçada maravilha, descobri um nicho assim, espetacular, para os meus sócios, a gente vai atuar nesse mercado de capitais imobiliário. Então, é fundo imobiliário, crédito para casa própria de longo prazo, securitização. Estava todo feliz, estava empolgado. Aí eles falaram, não, mas como assim, ninguém faz isso? Ninguém faz. Pioneiro. Isso deve ter um motivo porque ninguém faz, né? Obviamente, depois de dois, três anos, sem fechar nenhum negócio, eu descobri porque ninguém fazia. Subiu na pele. Exato. Mas aí, com um certo convencimento, eu consegui um orçamento, trouxe um profissional muito reconhecido da área, Fábio Nogueira, que foi meu sócio, nosso sócio, cofundador da plataforma também. E aí a gente começou, em 98, essa atividade, gastamos o capital inicial, chegamos em agosto, se não me engano, de 99. A gente pensou em fechar a empresa, inclusive, porque não tinha fechado nada, não tinha feito fundo nenhum, não tinha emprestado nada, não tinha feito absolutamente nada. Aí, em setembro de 99, nós tivemos a sorte de ir conhecer o pessoal do shopping Pátio Higienópolis, o Vitor e o Paulo Malzoni, e eles estavam com uma necessidade de recursos para terminar o shopping, lá no Higienópolis. E a gente teve a ideia, eles precisavam de 40 milhões de reais, nós tivemos a ideia de fazer um fundo imobiliário que adquiriria 25% do shopping. Então, 40 milhões, o shopping estaria valendo 80, 160 milhões, a valuation, e a gente falou vamos fazer um fundo e vamos distribuir para o investidor de varejo, o investidor que investe em imóveis com renda. Então, essa foi a primeira iniciativa no Brasil de você trazer investidores de mercado imobiliário para o setor de mercado de capitais imobiliário. Fizemos um esforço, nós na época não existiam os agentes autônomos, ECPA, tudo, não tinha isso ainda, essa atividade não era regulada. E aqueles que tinham o relacionamento e o contato, se tiver muito longo, vocês me interrompem. Vai para outro assunto. É interessante, só quem viveu. Às vezes eu me empolgo. E aí, nós tínhamos que trazer esses investidores. Então, na época existia aquele investidor que tinha uma segunda residência que ele alugava, ou aquele que tinha uma saleta comercial que ele alugava, mas não tinha, vamos dizer, aquela atividade mais líquida e de investir em imóveis de mau volume. Então, nós falamos, vamos fazer 25% do shopping em Genópolis, vamos trazer investidores de varejo. E o pessoal teria uma pró-rata do empreendimento através de cotas do fundo, através da gestão fiduciária, da instituição financeira, tudo. E o pessoal, na época, foi da Biara, se eu não me engano, que a gente contratou como consultor do fundo para apresentar investidores. E os primeiros 600 investidores, que são, hoje nós temos 2 milhões e 700 mil investidores em fundo imobiliário. Na época, os primeiros 600 nós que trouxemos para essa indústria. Mas a gente não conseguiu fazer os 20 milhões, os 40 milhões. A gente fez só 20. E faltava 20 milhões. Aí, eu me aventurei e fui para os Estados Unidos para procurar investidores de REITs, o State Investment Trust lá e tal. Não consegui, porque os cheques lá mínimos é tipo 200 milhões, 300 milhões. Então, não deu em nada. Voltamos aqui e no final a gente acabou com esses últimos 20 milhões. O pessoal da Racional, que era consultora, pegou as cotas. Então, a gente conseguiu fazer o primeiro fundo imobiliário para varejo. Porque tem uma discussão, uma vez, o primeiro fundo imobiliário, o cara é um malandro e fala que fez. Não, não fiz. Fiz o primeiro fundo imobiliário para investidores de varejo. Já tinha dois ou três antes. Aí, a partir disso, a nossa jornada foi um negócio muito interessante, porque ninguém explorava esse mercado. E aí, nós começamos a fazer vários fundos imobiliários. Estruturamos a companhia hipotecária para emprestar recursos para construtoras e para a pessoa física que adquiria a casa própria. Depois, nós fizemos uma securitizadora para securitizar esses portfólios. Aí, a parte de gestão. Então, a gente tinha uma estrutura integrada de mercado de capitais para o mercado imobiliário, onde a pessoa entrava aqui e ele podia ser atendido em várias frentes. Tivemos até lojas de originação de crédito imobiliário. Que era a BM e sua casa. 65 lojas no Brasil, 35 escritórios. A gente procurou replicar o que tinha nos Estados Unidos. Os fundos imobiliários, os REITs americanos. A securitização, Fannie Mae e Freddie Mac, que faziam isso nos Estados Unidos. E os conduites. Com relação às lojas, era a Countrywide, que tinha uma operação grande nos Estados Unidos, de lojas e tal. Então, a gente procurou aprender lá e trazer o modelo para cá. Aí, o negócio cresceu significativamente. E em 2011, 2012, o BTG Pactual e o Banco PAN adquiriram a nossa plataforma. Na época, quando nós vendemos, tinha mais ou menos 15 bi de fundos imobiliários. Tinha uns 12 bi de securitização. 2 bi, 400 ativos próprios, empréstimos, esse tipo de coisa. 800 milhões de capital. Então, o negócio cresceu, 900 funcionários. Aí, esse business foi vendido. Assinamos em julho de 2012. Uma parte foi para o Banco PAN. Uma parte foi... Hoje, era Pan-Americano na época. Uma parte foi para o BTG. A parte de gestão e administração fiduciária de fundos BTG. A parte de originação de crédito imobiliário, lojas e securitização no PAN. Então, foi assim que eu fiquei com dois empregos, um salário, mas estava muito feliz. Foi boa a venda, então. Foi legal. Foi um processo bem interessante. Foi um prazer trabalhar com o BTG, no BTG, durante três anos. Foi muito bom. Até abril, maio de 2015. Onde eu participei um pouco da integração, das áreas. E era vice-chairman de real estate lá. Então, foi uma boa experiência. Aprendi bastante. E como foi a... Acho que é curioso a negociação. E depois eu lembro que você falou, como está para o nosso público, a diferença, né? Desse espaço de sala, esse tipo de coisa. Como é que é? Ah, não. Isso. Eu tive que me adaptar. Porque na Brasília, eu era CEO e presidente do conselho. O Fábio Nogueira, que era fundador e sócio, né? Ele era o presidente e chief operating officer. E a gente tinha, cada um de nós, salas lindas, né? 50 metros quadrados cada um. Na época, existia uma certa relação entre o tamanho da sala e a importância da pessoa, né? No passado. Hoje em dia, quanto menor a sala, menor o celular, é mais importante, né? Mudou um pouco os valores. E a gente tinha, né? Eu tinha uma sala, 50 metros quadrados, de esquina. Era o prédio onde era o Banco Real, na Paulista, né? E aí tinha a biblioteca, tinha os livros, tinha dois sofás, que eu dava uma dormidinha até depois do almoço, dar deitada. Sala de uma mesa de reunião, tudo, né? Então, esse era o meu ambiente. Cisero, não. Cisero. Eu não fumava na época. Mas eu não fumava. Mas tinha, tinha Cisero. Todo mundo fumava. Mas lá, é, o pessoal fumava. Já tinham parado de fumar um pouquinho antes. Aí, a gente passou, eu e o Fábio, cada um com seus 50 metros quadrados. Quando a gente entrou no ambiente, BTG, partnership, jovens, todos muito inteligentes e tal, a gente ganhou cada um uma mesa de 1,20m. E um computador. Então, foi muito engraçado, né? Você passar de 50 metros quadrados para uma mesa de 1,20m. Nem sei se era 1,20m, talvez 1,10m. Mas foi boa a experiência. Foi uma mudança, assim, cultural interessante. Boa. E como que era o lidar o dia a dia com eles? Porque a gente sabe que o BTG é agressivo em termos de negócio, é bastante crescimento, os sócios lá se dedicam muito ao negócio. Como que foi esse impacto? Como que era o dia a dia com eles? Não, o dia a dia eu achei, foi muito bom. Eu aprendi muito, né? Eles todos, os sócios lá e os colaboradores, todos muito mais jovens do que eu. Acho que a média de idade é 10 ou 15 anos mais jovens, né? Mas foi interessante porque o pessoal super bem preparado, estudado, estudado, competente, dedicado. Então, a dinâmica lá é uma dinâmica muito, muito pró-negócio. Muito rápida, muito ágil. Forma times em cima de projetos muito rapidamente. O pessoal dorme pouco, né? Isso é uma coisa que... Então, muita dedicação. Então, pra mim foi ótimo. Gostei muito. Maravilha. Então, a gente tá falando de 12 anos atrás. E não se aposentou, né? Não. Depois da venda? Não, essa palavra pra mim não existe. Dá pra ver, dá pra ver. Acho que aposentadoria... Eu não tenho hobbies caros e não tenho hobbies que demandam muito tempo, né? Então, eu tenho amigos que jogam golfe. Golfe é 4 ou 5 horas pra você fazer uma partida, 18 buracos e tal. Eu jogo beach tênis, levo uma hora e meia e saio cansado. Então, eu não tenho, assim, uma atividade extracurricular que ocuparia meu tempo pra uma aposentadoria. E eu curto muito o que eu faço. Eu gosto muito da empresa, da rec, dos meus sócios, do tipo de atividade que a gente faz, da possibilidade de sempre contribuir pra um mercado de capitais. Então, isso pra mim é muito excitante, assim. Então, eu não acredito que eu vá me aposentar no curto prazo. Tem bastante tempo. Eu acho que sim. Eu tenho 65 anos. Acho que até uns 75, né? Dá pra queimar. E depois dessa transação do BTG, enfim, da venda da Brasília, como é que foi essa transição? Então, eu fiquei... Tinha um non-compete, né? De seis meses. Saindo do BTG, seis meses. Era curto, como associado. E aí eu fiquei meio sem fazer nada, fiz sabático, viajei, estudei um pouco e tal. Aí o pessoal do UBS, do Banco UBS em Zurich, me chamou pra estabelecer e criar a plataforma de fundos imobiliários pra UBS no Brasil. Caramba! Aí eu trabalhei um ano fazendo o Business Plan e tudo mais, aprovando em Zurich, e na hora de contratar os profissionais pra formar a equipe, eu tive a ideia de, ao invés de contratar profissionais, trazer a REC. A REC já existia. Ela tinha sido formada por colegas meus que trabalharam comigo, né? E então eu falei, então vamos fazer um acordo de parceria entre a REC e o UBS, ao invés de ter uma equipe própria. Já vinha com dez funcionários, dez colaboradores e tal. E eles toparam e o negócio foi assim. Aí eu entrei de sócio na REC. Eu não fui fundador, eu entrei de sócio na hora que formamos a parceria. Isso em 2014? Em 2015 eu saí do UBS, em 2016 eu trabalhei no plano de negócio. Foi setembro, outubro de 2016. Mas ainda no UBS. Quer dizer, o UBS meio que alavancou isso? Não, era um acordo de parceria, onde eles pagavam uma taxa, um acordo de exclusividade mútua na área de fundos imobiliários e de investimentos imobiliários no Brasil. E o UBS contratou através de um retainer anual e a gente tinha um compartilhamento, informação pública isso, um compartilhamento de receita de 70%, 30% a favor do UBS. Então, o negócio foi bem montado, tinha alinhamento de interesse e tudo mais. Só que em 2019 o business não tinha crescido ainda. O objetivo era trazer investidor estrangeiro, principalmente a base de investidores do UBS no mercado global de real estate. E acabou não dando certo. Na época teve caminhoneiros, crise dos caminhoneiros. Teve a fita do Joesley com o presidente. Exato. Então, tinha uma bagunça toda e os estrangeiros não se empolgaram. Então, a gente começou a desenvolver um business local, que a gente já tinha feito quando vendemos para o BTG. O atual a gente tinha mais ou menos uns 35, 36 mil investidores listados na B3. Então, a gente falou, vamos tentar recuperar essa atividade. Aí fizemos alguns fundos domésticos, já que não tinha estrangeiro. Mas em 2019 o UBS achou que não era, não fazia mais parte da estratégia deles. E a gente simplesmente desfez a parceria e nós ficamos com a gestão dos fundos. A REC já era nossa, ficamos com a gestão dos fundos. Tinha 400 milhões de reais na época e aí demos sorte que a Selic caiu. Quando a Selic cai, o interesse de investidores em mercado imobiliário, fundos imobiliários, cresce muito. E hoje a gente está com uma gestora de 3,7 bilhões mais ou menos. E é engraçado, o UBS tinha essa estratégia e depois ele saiu e inclusive continuou, porque ele acabou de entrar de novo e sair. É, porque adquiriu o Credit Suisse e aí resolveu vender a área de fundos imobiliários do Credit Suisse. Para o Pátria, né? Para o Pátria, exatamente. Mas teve alguma... Não, eu acho que o que acontece é que quando você faz as contas, eu acho que é isso que eles fazem lá, num banco global, a atividade, mesmo que para nós seja grande, é 10 bi. Aí só 10 bi é 2 bi de dólares. E aí eles têm, sei lá, 900 bi de outra coisa, entendeu? Então é uma... Divergento, não é como se fala, é uma coisa que... Não faz sentido, é muito pequeno. É, fica lá, aí ninguém se dedica, aí os caras põem de lado, que é pequeno, é pequeno para eles. Então não tenho interesse. Não tinha interesse depois dessa tentativa do UBS. Eu cheguei a fazer roadshow no mundo inteiro. Eu fui para Singapura, Coreia, fui para Alemanha, Inglaterra, França, rodei Canadá, Estados Unidos e visitei assim, eu acho que visitei mais de 80 investidores internacionais. Não consegui nenhum cheque desse povo, né? Então é um mercado doméstico, né? E isso que o UBS resolveu ao vender para o Pátria, né? É mais uma questão estratégica. Os caras têm um foco. Asset management, asset allocation, fund distribution. Então eles têm... Não pode ser sentido. São muito focados, né? É, mas eu acho que é um mercado que tende aí, a gente vê cada vez mais atraindo capital, né? Mas enfim. E lá no UBS vocês tinham, que é o REC-R, né? Que foi transformado, né? Ah, o fundo era o BSR que virou REC-R. E aí tem... Que é o carro-chefe. E a parte do patrimônio, 3%, provavelmente 70% é o REC-R, que é o de crédito, né? Que é 2 bi. Ah, é. O REC-R é 2 bi e meio. 2 bi e meio, então é um pouco mais. É, 2 bi e meio o REC-R. Depois tem 800 milhões, que é o REC-T, de lajes corporativas. O Helg, de logística, é menor. Sim. Que a gente foi pego no crescimento. A cota caiu, não deu para emitir. 160 milhões, né? Temos um pequeno FOF de 20. E lançamos um produto exclusivo para a FAMI. Sabe a FAMI? Faros e Messeng. Eles são o maior agente autônomo XP. Eles têm 65 bi. E quando eles fizeram a fusão, eu tive uma reunião com o pessoal lá, o Samy, Mauro, o Bichara. Falei, ó, vocês estão fazendo uma fusão bacana, né? Vocês estão se transformando no maior agente autônomo do Brasil. Sim. E que tal fazer um produto tipo comemorativo, um fundo exclusivo que a gente bolou? Eles gostaram da ideia e a gente fez o que a gente chama o FAMI 1, que é o fundo de CRI amortizável. 125 milhões, foi distribuído para a clientela, todo mundo adorou, foi um sucesso total. E é um fundo novo que ninguém fez ainda. Obviamente, não existe direito autoral em mercado financeiro. Você inventa uma coisa, no dia seguinte tem 4 ou 5 caras fazendo melhor. Esse é que é o mais chato. Porque se o cara fizesse igual, tudo bem. Aí você fala, não, você fez isso, eu fui o primeiro. E aquele lá, aquele fez melhor. Ele deu os erros, né? Exato. Uma vez eu estava numa aula em Londres com um professor muito inteligente, tinha 60 alunos na classe, de 40 nacionalidades. Lá é uma coisa multicultural muito interessante. Aí o professor perguntou assim, de vocês aí, todos os empresários, empreendedores e tal, de vocês aí, quem é que não tem concorrente? Aí eu olhei assim, ninguém levantou a mão. Falei, pô, acho que eu sou o único do mundo. Levantei a mão, né? Falei, olha, eu aqui no Brasil, Real Estate Funds, ninguém, na época, eram sozinhos. Aí o professor falou assim, você que se engana, você deve ter pelo menos uns 5 concorrentes que estão te observando, olhando os seus erros, te estudando, vendo você desbravar o mercado e achar as oportunidades. E depois eles vão fazer muito mais e melhor que você. Dito e feio, dito e feito. Hoje nós somos o nono colocado das independentes, décimo terceiro das gestoras, né? Mas muitos, né, Quineia, Valora, Redingrifo, que era a Cris Luiz, RBR, todo mundo passou a gente. Aqueles que observaram, aprenderam melhor e se destacaram. E essa concentração dentro do fundo de CRI tem a ver com a tua formação lá no começo da sua carreira? Não, não, por acaso, por acaso, porque o que acontece é o seguinte, na escala, você tem uma escala de risco retorno. No mercado financeiro, né, os seus colaboradores, alunos, todos sabem. Você começa com título público, que é supostamente o melhor risco, o mais seguro e talvez a menor taxa de rendimento. Eu digo talvez porque às vezes tem algumas arbitragens ou algumas, né, coisas anômalas, como eu chamo. Depois você vai para títulos de bancários, depois você vai para bônus, depois você vai para fundos imobiliários e finalmente ações. Na escala de risco retorno de fundos imobiliários, aquele que apresenta a melhor correlação é CRI, porque é renda, é crédito, garantia imobiliária. Os outros você tem que arrumar inquilino, vacância, IPTU, condomínio, tem uma complexidade maior. Então, os fundos de CRI, no mercado como um todo, eles representam 75% do volume, pela natureza da sua classe de ativos. É só isso. E nós estamos igual ao mercado, quer dizer, a demanda maior é para fundo de CRI. Agora não, está mudando um pouco. Sim, e em relação a isso, não vou fazer pergunta, senão eu tenho que chamar o Max, né? Fala. Pergunta muito complicada, mas o que eu faço, né? Aquela nova resolução da CMN sobre os lastros de PMT CRI e tal. Ah, sim, isso bagunçou o mercado. Isso bagunçou e na visão aí de vocês piorou um pouco a originação? Não, o que acontece é o seguinte, só para te dar um pouco de histórico. Enquanto a gente estava construindo a plataforma, Fábio, eu, os nossos diretores, colaboradores, sócios da Universidade, tudo, a gente também trabalhava para aprimorar a indústria. Então, muito relacionamento com o Banco Central, com o CVM, com a Residência Federal, para poder aprimorar o mercado. Então, fundo de fundos, a gente bolou, pediu para a CVM fazer a legislação, fizemos o CRI sênior e subordinado, a gente que inventou esse negócio, com o BID e tal. E uma das coisas que a gente trabalhou muito com o Banco Central foi no Home Equity, que é o refinanciamento imobiliário. Antigamente, só podia, o lastro, o único lastro elegível era financiamento para compra. E aí, depois, é refinanciamento. Então, para incentivar o mercado, você sabe que você pode refinanciar o imóvel, então você tem uma propensão a comprar. Então, aí o Conselho Monetário Nacional aprovou isso em dezembro de 2015. Foi isso? 2015 ou 2005? Já perdi as datas. Não, foi 2005. 2005. 2015 não, nem lembro desse ano. Não, 2015, foi 2005. Então, isso fez com que o mercado evoluísse e desenvolvesse muito. Aí, recentemente, o Conselho Monetário resolveu limitar, porque eles acharam que existia um certo abuso. Por quê? Porque esses são instrumentos isentos de imposto de renda. Então, a pessoa fala, bom, então foi uma medida arrecadatória. Esse foi o objetivo. Tipo, existe um universo elegível de produtos isentos. Se eu limitar alguma coisa, eu consigo, de fato, talvez arrecadar mais. Ok? E ao fazer essas mudanças, não teve uma certa equanimidade, não sei se a palavra é essa, entre todos os players. Então, se você é uma limitada pequena, você pode, ele é uma SA, não pode. Se ele está ligado a grupo de instituição financeira, não pode. Ah, não, aí mudaram. Não, não é se é ligado, se for conglomerado pelo Banco Central. Então, você mexeu no mercado de tal forma que você conturbou o negócio. Um pouco. Só que o resultado final é que você vai ter um menor universo de ativos elegíveis. Então, o que isso pode provocar? Para alguns, aumento do custo de captação. Aqueles que ficaram de fora. Para aqueles que ficaram dentro do sistema, talvez, porque o Brasil não é necessariamente eficiente, talvez um custo menor de captação. Porque vai ter mais dinheiros e menos oportunidades em CRI. E você vai ter uma migração de uma massa de recursos que investia em produtos isentos para fundos imobiliários. Então, essa é mais ou menos a minha leitura. Agora, o mercado financeiro, ele é muito ágil. Então, sempre que aparece alguma coisa, todo mundo se ajeita, muda, faz, se adapta. Exatamente. Mas, em termos de pipeline, se afetou ou não? Ah, não. O nosso pipeline continua. A gente, no fundo de CRI, a gente tem uma necessidade de investir mais ou menos 40 milhões de dólares por mês. Porque volta com 60 e pouco, 20 e pouco é distribuído e uns 40 reinvestido. E o nosso caixa do fundo fechou em 40 milhões no mês passado. Então, não estamos com problema de pipeline. Então, ótimo. Você teve negócios no mundo todo. Você conhece bastantes outros mercados. O que te faz ficar e investir no Brasil? Ah, um pouco de demência, talvez. Corta! Achou que ia ter uma boa resposta. Uma resposta inteligente. A gente interna ainda. Então, eu, de fato, eu tive experiência em muitos países, em muitos negócios, mas sempre gostei e quis morar no Brasil. A questão maior é mais cultural, né? Eu vim para o Brasil pequeno. Eu saí, eu tinha dois anos de idade. Eu nasci no Egito, no Cairo. Aí, por problemas na região Oriente Médio. A gente teve que se refugiar, ir para a França, depois vir para o Brasil. Cheguei no Brasil com dois anos de idade e sempre morei aqui, estudei aqui e tal. Meus familiares estão aqui. Então, eu tenho primos, mãe, irmãos. E a gente aprecia muito essa vida comunitária. Então, eu nunca quis mudar de país. Eu tive convites para trabalhar em Londres, convites para trabalhar em Nova York e em Miami. E eu sempre quis. Mas isso não impediu que eu trabalhasse em vários empreendimentos no exterior. Tive um escritório, uma empresa em Londres, uma asset em Moscou, uma empresa de recuperação de cartão de crédito em Long Island, uma asset em Miami, um escritório para investir em empresas de tecnologia na época, no ano 2000, em Israel. Então, tive essas experiências internacionais. Mas o que me fez ficar aqui, certamente não é a facilidade empresarial. Porque no exterior é muito mais constante, é muito menos volátil. Você, nos Estados Unidos, que eu trabalhava lá, uma época, num dos nossos empreendimentos, você tem uma situação muito confortável. O que muda é um pouco taxa de juros, um pouco inflação e não acontece mais nada. Aqui no Brasil, você acorda de manhã, a primeira coisa que você faz, você abre o jornal, você está eletrocutado porque você perdeu, ou ganhou, ou fez, ou aconteceu. Como assim? Ontem à noite, hoje é diferente. Então, você vive muito mais, de uma maneira vibrante, para não dizer esquizofrênica. E isso é um dos motivos pelo qual os profissionais brasileiros, executivos e profissionais de mercado brasileiros são muito conceituados internacionalmente. Você vê muitos profissionais brasileiros que migram para outros países. Porque o cara vê, quem é que resolve esse tipo de coisa? Os brasileiros, manda aqui para cá. Então, isso é interessante. Mas a opção mesmo foi uma opção de vida. Porque eu sempre morei aqui, cheguei aqui pequeno, fui bem acolhido no Brasil, gosto do povo, gosto da cultura. Não danço samba, mas eu acho... Mas faz beat tennis. Faz beat tennis, né. E você já fez negócio com o mundo inteiro, russo, não sei, Europa. A Rússia. Enfim. Qual que é brasileiro, faz aí há bastante tempo. Qual que é o povo mais difícil de fazer negócio? E se você puder contar aí um caso como é que foi? Difícil. Ah, não sei. Acho que eu não qualificaria assim. Eu tive algumas experiências que foram difíceis, né. Mas eu prefiro não comentar. Porque aí eu posso estar, sabe, dando um certo preconceito, generalizando e tal, né. Mas tem alguns países que são muito mais burocráticos do que aqui. Por incrível que pareça. Por incrível que pareça, é. É, é, exato. Ah, não, bom, na Europa é normal, né. Na Europa é um show de horror. É um show de horror em relação à burocracia. Lucão, coloca na tela aqui, para a gente começar a explicar alguns fundos da REC. Vamos embora? Vamos. Mostrar aqui, Lucão. Então vamos explicar o que cada fundo faz, qual a característica. Opa. Bacana, hein. Os CRIs, eles têm uma renda fixa. Então pode ser IPCA mais 8, pode ser CDI mais 3, CDI mais 4. É isso que ele faz. O fundo, ele tem uma carteira diversificada. De que mês que é isso aqui, será? Não, esse eu acho que é atual, né. Ah, é atual, tá. Porque o fundo, ele deu, esse mês deu uma sorte, 1,3, eu acho, 1,29. E ele tem cento e poucos ativos. Ah, esse aqui é o portal, né. É de investidores. Não é o relatório. Não, não é o relatório. Ah, porque o relatório é interessante. É lá você, todos os meses nós publicamos os dividendos e publicamos o relatório do mês, de todos os fundos. Então quem tem interesse, investe. Vamos abrir ali, Lucão. Isso que eu aconselho. Tem no site. Pega o relatório e estuda. Porque muitas vezes o investidor, ele está mais preocupado com o dividendo. Ah, deu o dividendo, não deu o dividendo e tal. E ele não quer nem saber o que está lá dentro. O que está mais errado lá dentro. Exato. Você precisa entender o que está lá dentro. Porque muitas vezes você tem oportunidades de investir, mesmo com o dividendo baixo. Ou muitas vezes, se o dividendo é alto, você tem que fugir do fundo. Às vezes, se você sabe o que está lá dentro. Coloca em documentos regulatórios ali, que deve estar lá. Clica lá. Interessante. Você sabe que eu acho que eu nunca entrei no meu site. Não? Acho que não. É, não, acho que não é isso, não. Eu vou te mandar um link aí, ô Lucas. E aí você vai pela CVM mesmo. Ah, é fundos, fundos. É no fundos. Eu acho, não é? Ah, não. Informes, não é? Informes. Informes é para imposto de renda, eu acho. Ah, tá. A gente não... Conseguiu? Pegou já? Já peguei. Eu vou mandar aqui. Ah, olha. Relatórios. Está aí. 20 e 24. Sim, aí. Então, relatório de maio. Isso. Boa. Ele foi... Na realidade, ele foi publicado em maio, mas ele é de abril. Então, eu não... Ah, no files. Ok, volta. É o de abril, isso. Abril é o último, que foi publicado no dia 8 de abril. No dia 8 de maio de maio. Então, você vê, todo mês, a gente tem assim, explica o que aconteceu no fundo, tem o patrimônio líquido do fundo de 2.400, tem o valor de mercado da cota, você tem a taxa de administração, todas as informações relevantes, você tem acesso mensalmente, né? Pode ir para baixo um pouco. Aí você tem assim, o que aconteceu no mês? Investiu em tal fundo, aumentou a posição em tal CRI, Matarazzo Retail, que são os investimentos nesse complexo aqui, Cidade e Matarazzo, né? Aí você tem o patrimônio, como que ele se comportou, você tem a divisão dos ativos em percentuais com relação à característica, depois você tem a distribuição geográfica, eu acho, vai mais para baixo, aqui você tem a listagem dos CRIs, todos eles, são cento e poucos, acho cento e três a última vez. É importante ver a concentração, acho que na última coluna é o percentual em relação ao patrimônio. É isso, é percentual em relação ao patrimônio, né? Você tem o percentual, depois você pode ir mais para baixo, aí você tem algumas explicações de algumas coisas que são dor de cabeça, a gente tem também, né? E estamos trabalhando, depois cada um dos títulos tem a sua descrição, está vendo? Está com algum problema, em algum papel específico? Não, isso já faz algum tempo, né? O shopping de Aracaju pediu recuperação judicial, a gente tem alienação fiduciária e tal, estamos vendo o que a gente faz lá. E aí você tem a distribuição por indexador, IPCA, IGPM, ICDI, depois você tem por corporativo superiorizado, depois você tem por tipo de empresa, logística, multipropriedade, você tem as várias características. Aqui por securitizadora, né? O PEI, a província. Distribuição geográfica. Distribuição geográfica 70, está vendo? Pelo Brasil. É bem completo, bem bacana. E aí você tem o DRE, né? E você tem a receita com os títulos, depois você tem o lucro líquido, contábil, aí depois você tem o regime de caixa, o lucro líquido, porque é o regime de caixa, porque é esse pelo qual você distribui, né? Existe uma regra na lei, quando foi criada, que 95% do lucro caixa tem que ser no mínimo, né? No mínimo, 95% do lucro de caixa tem que ser distribuído semestralmente. Então a gente faz isso, a distribuição, você vê, é 1,2, 0,9, 0,7, 0,5. O fundo tem muito componente IPCA, então quando o IPCA cai, a distribuição cai, quando o IPCA sobe, está vendo? 0,88, 0,94, 1,29, né? Por causa do IPCA. Então esse é o REC-R. Tranquilo. Muito bom, bastante completo. É, bem bacana. Aqui é uma análise de sensibilidade que não serve para muita coisa, está vendo o preço de mercado? Então a gente quer dar uma ideia para o investidor. O mercado está a 89, por exemplo. A 89%, o portfólio rende o equivalente a IPCA mais 8,8. É, está nesse preço aí. É, é isso aí. Hoje, acho que hoje estava 89. 89,32. É, 89 hoje, é. Então, você está comprando um ativo que está ali, a IPCA mais 8,8. É bom. Maravilha. É bom, eu acho bom. Mas não é recomendação de compra. Não, não. Estou falando que é bom, ruim. Aí é o juiz de valor meu. Legal. Ali, quem é o juiz, está ali. Está aqui o meu sócio, o Frederico, o Max, o Marcos Ayala, que é o pessoal que... O Marcos Ayala é mais novo, não é? Eu estive com ele na... Não, não, mas acho que... Não, você é de idade? Não, não, é Cartu. Tem um menino que tem o sobrenome... Cartote. Cartote. Matheus. É, ele é mais novo, não é? É, ele tem 26 anos. Eu estive com ele lá quando era UBS ainda. É, ele é jovem. Muito tempo. Essas são as captações, está vendo? As emissões que o fundo fez, porque o fundo, ele cresce através de emissões. Então, aumento de capital. Ótimo. Muito bom. Muito bom. Deixa aí. Beleza. Bom, e vamos para o expectativo. Você não pode falar, eu sei, mas assim, existe alguma expectativa, pipeline, para eventualmente estar se pensando em uma emissão? Por enquanto não tem, não, por enquanto não tem nenhuma emissão programada, não. Do REC-R? Não, não tem. E nenhum deles tem. Tá. O RECT, o que tem acontecido com o RECT? O RECT é o fundo de lajes corporativas que sofreu muito por força da pandemia. Sim. O que aconteceu? Esse fundo, ele tinha, quando ele foi criado em 2019, em dezembro de 2019, ele tinha vacância zero, ocupação 100%, ele tinha uma pequena alavancagem de compra de... De lajes corporativas a prazo. Então, o fundo estava redondo, dando 1,2, 1,3 ao mês. Quando entrou a pandemia, muitos foram para casa, home office, né? Então, o home office fez com que muitas empresas devolvessem espaço. E em 2021, nós tivemos uma situação muito crítica no fundo, onde 33% dos espaços ficaram vagos. Quando você tem uma vacância, você tem dois impactos negativos. O primeiro deles é que você não tem aluguel e o segundo é que você tem o custo das áreas vagas, IPTU e condomínio. Então, ele fere o fundo duplamente. Fora isso, você tinha o aspecto de que aqueles 67 que ficaram nas lajes corporativas, que eu brinco que não foram para casa, ficaram lá pagando aluguel, eles não queriam reajuste nenhum. Nem IPCA, nem IGPM e alguns casos até pedindo redução. Então, sofreu muito esse fundo. E por força disso, os dividendos caíram, por força disso, a cota caiu no mercado secundário. Então, é um fundo que a gente está trabalhando muito nele para a gente realmente recuperar os dividendos e tudo mais. Uma informação importante desse fundo, está vendo esse patrimônio líquido 91,92? Isso é o patrimônio líquido, é a riqueza do investidor. Então, apesar de todos esses percalços e tudo mais, você teve apreciação dos imóveis, você teve pagamento de juros e principal das obrigações, de tal forma que você não deteriorou o patrimônio dele. Esse é o nosso grande trabalho. Mas, infelizmente, como ele distribui pouco dividendo, a cota no mercado está 37,60. Está vendo? Tem até o metro quadrado comparado ali. Exato. Então, é um fundo que contabilmente, pela avaliação, a gente tem que fazer avaliação de fundo de tijolo uma vez por ano. Então, é um fundo que tem um valor contábil de R$10 mil, mas a mercado é R$5 mil equivalente, que parece baixo. Qual que é a análise? De novo, não é recomendação de compra. Não é. Mas é uma maneira de você enxergar o negócio. Esse fundo, ele está precificado a 37,60. Existe uma possibilidade, nos próximos dois ou três anos, dele materializar 91 e 92. Então, o investidor pode, talvez, duplicar o dinheiro. E a cota é 37,60. Desce um pouco para baixo, vai até a DRE. Vai indo, vai indo, vai indo. Eu vou te mostrar um número. Aqui tem o... Ah, isso é interessante. Nós fomos o primeiro a fazer isso. No relatório, se você clica nesse negócio, você vai para um drone. Um drone que mostra o imóvel. Sabe? Todos os nossos tijolos... Foi no melhor. Foi no melhor. Ele foi direto no melhor. No mais valorizado. Então, você vê, entra na laje, entra na recepção. Onde está investindo, de fato. Exato. Então, o investidor que estuda o fundo, ele tem acesso a saber aonde está o dinheiro dele. Bem legal. Descendo mais para baixo, você vai na DRE, que é a distribuição. Depois, isso aqui é o endividamento, tem a distribuição, caixa, tudo tranquilo. E aí, esse aqui é a vacância, a distribuição. Ok. Como é que está a vacância? Aqui, aqui. Está 10%. 10%? É. Foi um trabalho absurdo. Vai um pouco mais para baixo. Está vendo aquele número 0,37? A distribuição. É um fundo que está precificado a R$ 37,00 por cota, ele distribui 0,37. Isso dá 1% ao mês. Certo? De distribuição. Se o fundo mantiver essa distribuição, você está investindo a 12% ao ano líquido. Com potencial de levar o seu investimento de R$ 37,00 para R$ 92,00. Que é incidão. Não é recomendação de compra, mas parece bom. Essa análise que os investidores têm que fazer é dos vários fundos. Tipo, o que eu estou comprando? Eu estou comprando um fluxo de dividendo e eu estou comprando aquele ativo lá, que um dia pode se materializar ou não. Acho que é isso. O que mais vocês querem ver? Qual foi a última aquisição? Só um pouquinho, Lucão. Isso daí, só deixa eu dar uma olhadinha ali um pouco mais. É isso aqui, peraí. Histórico do fundo. O que é esse negócio? Histórico do portfólio. Ah, tá. É, isso é a vacância. É a história. É, tá vendo? Essa é a vacância. Ah, chegou a 66%, né? Era 100% de ocupação, chegou a 66%, agora nós estamos em 89,70 e pouco. 10,2%. Foi pandemia, né? Ah, pandemia destruiu. Nossa, uma loucura. E o interessante é o seguinte, muitas pessoas que ou não estudam pouco ou chegaram um pouco atrasados, eles acham que a gestora é um bando de idiotas, desculpa a expressão, mas nós não somos. O que aconteceu foi um evento histórico, de natureza gigantesca. A primeira é global, né? Exato. Eu nunca, quer dizer, eu sou gestor de dinheiro há 40 anos, eu nunca vi isso acontecer. Mas nem na peste negra isso aconteceu. Isso foi uma loucura. Exato. Tem sentido aqui no Brasil, teve greve dos caminhoneiros, você comentou que foi em Brasil, mas aí não é global. Não, mas pandemia é uma loucura. O investidor também que pode parar aí não vai entender porque em 2019 ele não entende a tese do fundo. Qual que é a tese desse fundo lá, quando vocês originaram? A tese do fundo é uma tese, é o seguinte, quando você, às vezes você tem uma oportunidade, como é que nós estamos de tempo? Está indo bem? Está tranquilo. Está tranquilo? Pode ser 2, 3 horas, é muito conhecimento. Quando você tem, às vezes, uma oportunidade de comprar um imóvel, você fala, ah, esse imóvel é maravilhoso, o preço é ótimo, rende e vai ter um potencial de apreciação, mas às vezes você não tem a totalidade dos recursos para comprar. Então você fala, bom, eu vou deixar passar essa oportunidade ou vou fazer algo para poder adquirir. E é isso que a gente faz, e a tese desse fundo era essa, compra um imóvel bom que pode valorizar como de fato valorizou e como não tinha todo o caixa, você compra 50% a vista, dá um down payment, uma entrada, e 50% a prazo. Então é um financiamento que você tem. Como o fundo é obrigado a distribuir 95% do resultado do caixa todos os semestres, você não pode usar o aluguel para pagar a dívida da compra. Você tem que emitir cotas, pegar dinheiro novo e pagar a sua aquisição. Então quando você compra, você fala, bom, no médio prazo estou devendo, mas vamos captar e vamos pagar. É como você quando adquire seu apartamento na caixa econômica, todo mês você vai lá, tira do seu salário e paga. É igual o sistema. Só que quando passa por uma crise, e essa é a tese, e ao fazer isso você aplica a 10,5% ao ano, que é o portfólio aqui, a média de cap rate que a gente chama, que é relação aluguel, preço de compra. E a gente tomou dinheiro a 7,5%. Então adicionalmente a tudo isso, você ainda tem 3% ao ano, de adicional sobre 50%, aí tem até uma vantagem para a distribuição de dividendos. Só que quando passa por uma crise, a cota cai, você fica com dificuldade de fazer emissão. Aí se você não faz emissão, você não capta, você não paga, você fica numa situação difícil assim. Mas investimento imobiliário é de longo prazo, né? Mas eu digo assim, na época que vocês fizeram fundo, obviamente não existia no radar de ninguém que ia ter uma pandemia, obviamente. Mas na época o mercado imobiliário, ele tinha saído depois de uns 4, 5 anos, uma crise sem precedentes, que foi a pior crise em 100 anos no Brasil, que a gente estava vivendo sozinho, em 2015, e naquela época o mercado imobiliário, nas grandes regiões... Já estava bom, 2019 já estava bom. Já estava bombando. E aí que vocês optaram a comprar em regiões... É, porque o mercado imobiliário, ele é cíclico. Ele é muito fácil prever os ciclos, quer dizer, não precisa nem uma grande ciência. Ele faz assim, oferta, pouca oferta, muita demanda, depois aparece a oferta, ele faz assim. Então ele tem ciclos. 2018 e 2019 era o início de um ciclo, que foi interrompido, você está vendo, pela pandemia, que é dezembro, está vendo? Isso começou a... E ali em dezembro já deu uma... Isso, começou a pandemia, foi em março de 2020, aí começa, né? Aí vai o efeito, segura dois meses, três meses, cinco meses, aí começa a atrasar aqui e aí... Exatamente. Estoura ali. Exatamente. Estoura. É isso. Então esse é o fundo, ela é a classe de ativos larges corporativas, né? Vocês aqui talvez trabalham três, quatro dias por semana aqui e o resto em casa. Na nossa empresa também, na REC tem a gente, né? Trabalha muito de casa, trabalha... Então você precisa de menos espaço, por enquanto. Por enquanto, é. Mas a gente tem notado cada vez menos isso. É. O pessoal está voltando, né? Está voltando. Mas os preços demoram um pouco para recuperar. Ah, com certeza. Com certeza. E agora a gente teve juros altos, né? Então, assim, piora um pouco. Mas o negócio dos vídeos foi muito legal que a gente... E aí são os inquilinos ali, ó. Isso. Tem elo, ó. Os vencimentos estão mais longos. Você percebe? Uma coisa que eu faço também, eu tenho um perfil no Instagram, que é o Moise Politi REC Gestão, né? E o Instagram é uma boa maneira de você se comunicar com as pessoas interessadas e tal. Todo mês, quando publica o relatório e anuncia o dividendo, eu faço uma mini live de 20 minutos. Que eu deixo gravada. É quinto dia útil de todo mês. Então eu entro lá, falo, ó, mini live do mês. Aí eu falo de cada um dos fundos, o resultado, por que foi isso, por que foi aquilo. As pessoas fazem pergunta online. E eu deixo gravado, inclusive. Eu deixo gravado, aí o pessoal faz algumas perguntas, eu consigo responder. Então, uma coisa interessante que a gente faz é que nós temos muita transparência no que nós fazemos, sabe? O investidor que investe conosco, ele tem acesso a 100% da... Diferente de fundos multimercado, quem é que você não sabe onde está, está aqui. Você sabe tudo. Basta você querer se informar. Bastante conteúdo aí, Nelson. É. Muito bom. Vamos para os outros fundos, Lucão? Então a gente já falou de dois aqui, mas tem muita coisa ainda, né? Tem. Vamos lá, pode voltar, Lucão. A gente vai falar do Helg, que é menorzinho. Tem o Helg, tem o RecX. É, o RecX é pequeno, é um FOF, né? Uhum. É, o RecX. Coloca Rec, gestora no Google, ele acha. Ah, está ali, ó. No Moise, ali embaixo, está Rec e gestão. Boa. Muito bom. É o Logística. Esse é o Helg. É isso. Então, no Helg. Esse é de Logística, ele é um fundo que começou tardiamente, pegou a crise da taxa de juros. A cota caiu, teve investidores que venderam. Então, é muito importante a liquidez diária, porque se a liquidez diária é pequena, quando entra um vendedor, a cota sofre. Aí a gente não conseguiu emitir. Nesse fundo. Que ano? Ah, maio de... Exato. Nem me conta. Aí, a gente... Esse fundo, ele... Esse fundo é surpreendente. Quer dizer, a performance dele é muito boa. É, 2023... Ah, 2024, está certo. Abriu. Eu pensei, é na crise da... Eu pensei que era quando o Tom Bini jogou a taxa de juros para baixo. Não, 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 isso foi o contrário. Então, esse aqui aconteceu o seguinte, isso é muito interessante. Esse fundo, ele começou pequeno, 130 milhões, hoje ele está com 168. E nós fizemos compra a prazo. Então, o fundo tem uma obrigação de pagar o Santander 65 milhões de reais. Mas a tese é que, está vendo aquele patrimônio líquido 126? A cota inicial foi 100. Então, você teve 26% de apreciação do valor dos imóveis, certo? Tirando já todos os juros que foram pagos. Então, a estratégia foi acertada. Mas ele está sofrendo por força do fluxo de caixa. Por quê? E o mercado está a 49, né? Por quê? Porque a gente tem uma obrigação, o fundo tem uma obrigação de pagar um milhão de reais por mês para o Santander numa dívida de cinco anos, bule e tal. Então, isso afeta a contabilidade de caixa do fundo e os juros e tudo mais. Então, os imóveis apreciaram. O que nós estamos fazendo? Captação, aparentemente, não vamos fazer. Nós estamos tentando vender ativo. Porque se a gente vende ativo, a gente paga a dívida e materializa os 126. É isso que nós estamos tentando fazer. Estamos em negociações. Os ativos são cinco ali. Os ativos são cinco. Já tem ativo mandatado? Não, não, não. A gente contratou a CBRE durante algum tempo com exclusividade. Agora não tem mais. Então, os ativos estão aqui embaixo. São cinco. Então, tem extrema, camassari, cotia, contagem e queimados. Então, também, o cara quer ter uma noção, ele clica aí. Tem tudo ali. Tem tudo aí. Aí você vai na DRE. Tem também participação de imóveis, distribuição geográfica. Inquilinos. É bem completo. Ah, mas esses relatórios, em geral, da indústria, melhoraram muito nos últimos cinco anos. É. Muito, né? A gente começou, os primeiros relatórios, nós começamos em 2007. E aí a gente foi aprimorando e tal. E você imaginou que a gente lá, quando você começou, 600 investidores, você falou, né? Você viu. E depois foi aumentando. Você ia chegar nesse número? Você imaginou? Não. Nem nas melhores previsões? Nem nas melhores previsões. 2 milhões é bastante. É bastante. Mas é interessante que a minha previsão é que chegue em 5 milhões. Agora, então... Pelo menos nos próximos dois anos deve chegar em 5 milhões. E a indústria, que é 270 bi, vai chegar em 500 bi. Eu acho, eu vejo um potencial enorme de crescimento dessa área de atividade. Dava assim, distribuir isso? E aí, janeiro começou a distribuir? É, a gente fez o seguinte, nós fizemos uma retenção. Você pode fazer uma assembleia para reter dividendos. Como a gente tinha uma questão de caixa para pagar dívida, a gente não sabia como que ia resolver até poder rolar e tudo. A gente segurou. Fiz uma assembleia, segurou e segurou os dividendos. Quantos investidores tem nisso daí? É base bem pulverizada. Acho que tem 6 mil e pouco. Ah, tá, mas tranquilo. Não, o REC-R tem 180 mil. Ah, tá. Esse já é menos pulverizado. Esse é menos, é. Porque ele estava no começo, ele ia crescer, mas acabou não crescendo. Acho que ele tem, lá em cima tem o número. Ah, mas mesmo assim, é difícil aprovar, né? 6 mil e pouco, não é isso? Quanto é? Número de cotinha? 5 mil e pouco. 5,5 mil. É isso aí. Vamos para o próximo do Cão. Vamos para o próximo. REC-X. Só voltar ali. Vai lá. REC-X. Pô, é uma aula completa aqui. Uma aula completa. Eu não estou nem cobrando nada. Que isso? Se eu soubesse... É para vocês verem, viu? Se eu soubesse... Se eu soubesse que era isso, eu cobrava. Vai lá. Você tem que cobrar do Matheus lá. Você está fazendo o trabalho dele, pô. É isso aí. Vamos lá. Esse é bom demais. Informações. Esse é o REC-X. Começou pequeno. Pegou de frente uma emissão de Petrobras. Ih, mas é estranho. Está faltando aqui. É, tem que colocar. Esqueceram. Ou pode estar... É, pega um só. É, pega um só. É, pega um só, mas é estranho que não está atualizado. Cobrou R já. Às vezes eles colocam em outro lugar, sabe? É, às vezes parece. É, porque... Fazendo está fazendo, provavelmente. Não, todo mês sai. Então tem que fazer, então. Saiu esse aqui, saiu semana passada. Não, não. Acho que foi segunda-feira. Esse tem uma base menor. É, esse tem uma base menor, 676. O valor dele é menor, 16 milhões, né? E ele tem algum... Vai um pouquinho mais para baixo, que é interessante. Ele tem o breakdown da carteira. Agora vai descer mais. Aí, um pouco mais. Está vendo? Então você tem percentualmente os fundos que ele investe. Ele estava com posição naqueles... Deva, hectare? Tinha, tinha a posição... A gente reduziu bastante, né? Antes da bagunça. Não tinha hectare, mas tem Deva e tinha aquele outro. Iridium. Não, Iridium não. Tinha Deva e tinha aquele... Versalhes, pode ser? Versalhes. Versalhes e Deva. Tord. Tord? Não, Tord não. É o Versalhes. Ah, ele está aqui, ó. VSLH, está vendo? E Deva. Isso é novembro, né? Lembrando o pessoal, novembro do ano passado. Exato. Mas ele ainda tem pouco. Ah, não, tem... Agora tem quase zero. Quase zero. É porque ali já estava falando na primeira página que estava vendendo. Exato. Então, a gente foi relativamente ágil, né? Mas não conseguiu vender antes da... É. E aí ele também tem o relatório. Esse fundo, ele é bem redondinho. Se você... Ele tem a distribuição, desde o começo, acho que está mais embaixo, que ele tem o histórico, está vendo? Então, essa é 0,7, 0,60, a distribuição, está vendo? 1 real, 0,80. Ele distribui legal todo mês. Mas o problema é que o fundo teve uma perda de patrimônio contábil, porque os fundos em geral... Reavaliaram para baixo. Reavaliaram, exato. O mercado reavaliou para baixo. E qual é o seu sentimento daqui para frente com a Selic que não deve cair tanto como se esperava? Eu sou positivo. Nessa modalidade de investimento, eu sou super positivo. O mercado para um pouco quando a Selic está na faixa de 14, 13, mas perto de 10 e cruzando a linha de 10, ele acelera muito o interesse do investidor por essa alternativa de investimento. Então, eu acho que a gente deve ver, talvez, Selic em 9, 3 quartos no fim do ano. É bem provável. Mas eu não sou economista. Eu prefiro não fazer previsões. Eu espero acontecer. Espero todo mundo já previsão. E o FAMI 11, que é aquele case de sucesso que você falou, que é inovador. Conta mais. Esse é bacana. Tem relatório esse aí também? Tem, tem. O FAMI é bem bacana. A gente está fazendo agora... É, eu não posso falar. Não, porque tem o período de silêncio. Quando você vai fazer uma oferta... A gente fala em silêncio, não tem problema. Quando você vai fazer uma oferta de um fundo novo, você entra com registro. Na CVM, aí você não pode falar nada do fundo. Ah, tá. Ele ainda está nessa fase. É, está na fase de... Mas já tem algum relatório ali. Dá para falar do relatório que tem alguma coisa? Ah, esse é legal. Não, esse pode. Esse já está emitido. Esse é o 1. Esse é o 1. Esse é o 1. Esse é o 1. Então, vamos falar do 1. Marcio, pega Marcio lá, o Lucas, por favor. Também. Ah, o de abril já saiu. Também não está aqui. Boa. 123 milhões já. Vou voltar para o escritório agora e falar, moçada, cadê? Então, esse é interessante, está vendo? Essa cota é uma cota 10 em vez de cota 100, né? Ele tem um patrimônio líquido de 123, a emissão foi 125. Ele tem 1.600 cotistas, né? E tem um resultado muito interessante. Qual que é a sacada desse fundo? Você tem fundo de CRI que você tem o reinvestimento. Então, vem-se um CRI, vem-se a amortização, você vende, você reinveste e é um fundo de prazo indeterminado. Esse aqui também é um fundo de prazo indeterminado, mas a estratégia é de que o fundo vai acabar em 4 anos. Porque você, esse fundo, paga dividendo mensal e uma vez a cada seis meses ele paga as amortizações. Então, o fundo vai amortizando até acabar. Então, qual que é a beleza? Você tem um fluxo de caixa previsível. Porque você não compra CRIs, você não vende CRIs, não vai nada. Ele é um fundo totalmente passivo. Depois que você estrutura e aloca os CRIs. Entendeu? Então, se você quer investir mil reais ou dois mil reais, você sabe que você vai ter um cronograma de amortização pelos próximos quatro anos. Tá, mas o... Calma, o fundo não é prazo determinado, é indeterminado. Ele é prazo indeterminado porque a legislação é prazo indeterminado. Mas ele encerra. Mas encerra. Aí você vai outro, aí tem um número dois. Depois você faz outro. Tá. Esse é a previsão pra... Esse termina em quatro anos. Ele foi emitido em dezembro. Ah, e é bom porque aí eu entendi já o ponto. Você entendeu? Você emite, aí você lança o dois, lança o três, lança o quatro. E pra, 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 pro pessoal lá da Faros e Messing, isso é bom. Ah, isso foi legal porque volta o dinheiro, o investidor sabe, tem pouca flutuação na cota, né? Então, também, os relatórios a gente acha que é bom deixar no mesmo formato. Porque o investidor que investe com a REC, ele sabe o que encontrar em cada um dos relatórios. Ele vai lá, entendeu? Sim. Então, ele tem a mesma... Então, é só o IPO, acabou e tal? É, você faz a gestão. A gente cobra, se tiver algum problema, você negocia, tudo. Mas você não tem que reinvestir. Sim. Você segura o caixa, o caixa tem 14 milhões. Quanto tem aí? E os ativos que estão alocados? 13, né? 13 milhões. Vai ter até junho, que é a data prevista de distribuição de amortização, deve ter uns 14, 15. E aqui o foco, a maioria é high grade, high yield? É, tudo. A gente faz high grade, high yield, faz tudo. O importante pra nós é a relação risco-retorno. Certo. Isso que faz sentido. Entendi. Quer ver? Baixa aí a próxima página. Ah, esse é o portfólio. São 19. São 19, isso. Aí tem, bom, o Durex não pode passar os quatro anos. Não, tem. Não, ele passa, mas a ideia é você vender o portfólio no quarto ano. Essa é a nossa... Ah, tá. Porque ele é um fundo que a gente tem a gestão discrecionária, né? Só que a gente vendeu o conceito de que ele será liquidado no quarto ano. Tá bom. Tá? E a parte que não alocou ainda? Tá em quê? Não, não. Não é que não alocou. 100% foi alocado, mas já voltou dinheiro. Ah, tá bom. Tá em... Entendi, entendi, entendi. Tá em Money Market até ser distribuído em dia 7 de julho. Exato. Exato. Então dá para arbitrar aí, vamos ver o valor da cota, quanto vai ter... Bom, a amortizar tem que ver, né? Mas tem pouca liquidez. Pouca liquidez. Tem pouca liquidez, né? Vai no DRE. E quantos cotistas ficou isso? Acho que esse deu mil e pouco, mil e trezentos talvez. Tá mil e pouco. Já foi bastante, né? É, bastante. Olha, tá vendo? Então é 0,75. Dezembro foi meio mês, porque ele começou acho que no dia 16 de dezembro. Aí que já começou 1,12, 0,89 e 0,10,33. E o de abril foi 0,10,9. Então... É, mas isso é só o rendimento, né? A amortização... Não, a amortização você não enxerga no DRE. O investidor vai receber no bolso dele, mas não aparece no DRE. Não vai aparecer para o efeito da conta. Tá. E vocês apelidaram isso do quê? Fundos de cotas amortizável. Teve renda urbana. A gente é fundo de cotas... Fundo de CRI cotas amortizável, alguma coisa assim. Ah, tem o que melhorar isso. Não sei, a gente é... A gente é mais comercial. A gente é mais comercial. A nossa área é finanças, não publicidade e marketing. Esse é um defeito nosso. O negócio é números. Porque depois alguém vai, que nem o seu professor falou, vai copiar. E aí vai falar, vai inventar o nome melhor. O nome mais bonito. Mas é cotas amortizáveis, tá? De bom tamanho. É um fundo flexível. Não, ele não é flexível. Legal, acho que é isso. Tá ótimo. Muito bom. Poxa, bacana. Obrigado pela oportunidade de poder compartilhar isso. A gente que agradece, porque é muito conteúdo. E quem quer investir melhor tem que aprender essas minências. Tá vendo? Fundo de CRI cotas amortizáveis. Isso, dois. Vou botar em inglês, talvez. Mas aí precisa tirar também, porque a gente está mudando o nome, que não é mais exclusivo. Tem umas pequenas variações do tema. E esse só foi para a base lá dos escritórios. Esse é o primeiro. O outro vai ser aberto para o público geral. Você pode até investir se você quiser. Mas no seu cliente, nós não saímos. É, eu sei. E tem, vocês têm alguma previsão de algum fundo novo que vocês queiram abrir? Tem ali logística? Tem corporativo? A gente tem uma estratégia nova que nós estamos trabalhando. mas eu não posso divulgar ainda. Tem NDAs, essas coisas e tudo mais. Vai vir novidade por aí. Espero que sim. Mas o mercado está um pouco difícil para IPO. Porque essa nossa estratégia é um fundo novo, com uma estratégia diferente e tudo mais. Só que o mercado, ele está muito mais... Quando ele começa a recuperar, ele fica muito mais nos follow-ons, nas emissões de fundos já listados. E os IPOs ficam um pouco. Então, está difícil o IPO. Tanto de ações também, né? Sim. IPO de ações, né? Está um pouco mais... Então, tem que esperar o mercado, vamos dizer, ficar mais firme. Muito bom. Legal? E eu acho que se você quiser depois dar um recado para o pessoal e quem quiser entrar em contato com vocês ali, como é que faz. Isso, vamos colocar ali o Instagram que a gente colocou já do Moise e vamos colocar da Rec também, para o pessoal seguir, acompanhar. Então, vai ter direto ali as lives com o Moise. Então, assista as lives para ver o conteúdo. E tem direto também. O pessoal, às vezes, manda perguntas no direto. E eu respondo. Obviamente, sempre divulgando informações que são de caráter público, né? Nenhuma informação é divulgada para um investidor em vez de outro, esse tipo de coisa. Muito bom. Então, vamos colocar aqui na tela. Tem no YouTube também, né? Que a gente viu ali os... O YouTube são mais as entrevistas que eu fiz, tal. Fiz com o professor Barone, fiz com você, Carter, várias. Ah, o Carter, ah. Foi boa a entrevista com o Carter? A gente que fez ele famoso, né? Estou brincando. É, exato. Eu não era antes, o cara me botou lá. Ele era importante, mas famoso não. Estou brincando. Esse é coisa do... Então, do histórico. Do GRI. Você foi no GRI? O último eu fui, é. Mas você foi palestrar lá? Simpático, é? Foi palestrar? Foi palestrar, não. Acho que eu moderei um painel. É? É. E aí o YouTube também. É, tem as coisas aí. As torres lá. As torres. Mas eu não sei se tem as entrevistas. As entrevistas, você tem que colocar meu nome. Aí, está vendo? Live. Está ali. Tem entrevista lá. Tem a... Se coloca um Easy Politico, talvez apareça. Parece bastante. Na YouTube, né? Então, aqui. Ah, ali. Tiago Reis. É, Tiago Reis. Esse aqui, como chama? Esse simpático do Clube V. É. Esqueci. Nathan Neck. Net, chamou ele, né? E aí, tijolo versus papel. Maior Rissão, Viu Tiro. O que Moisés aprendeu com as crises? É uma ótima. Esse, como chama? Esse aqui é o... Danilo. Danilo. É. Danilo, né? Ele é piloto de avião também. Esse é o do Clube FI. Gustavo. Aqui. É. O que que ele fez? Aquela em cima. Essa aqui. Deixa eu... Não, não. Mais para cima. Essa deu muita audiência. Olha, 29 mil visualizações. É um número bastante, né? Foi com a Paula. Isso, exato. Só duvido que eu conheci. E isso passa no canal deles. Eles têm um canal agora na TV. Ó, fizeram uma montagem sua. Deixa eu ver. Isso não vale. É sacanagem. Eles colocaram aí no quadro. Então, existe... Isso é uma polêmica muito grande. Abaixo do VP lá. Exato. Por quê? Você é financista, né? Você também é financista. Você também. Entende? O que acontece é o seguinte. Os influenciadores e os analistas, eles começaram a divulgar uma crença que se tornou dogma. Que em finanças, ela é totalmente infundada. E é o seguinte. Emissão abaixo do valor patrimonial destrói o valor dos investidores. É imediato. Se acontece uma emissão abaixo do valor patrimonial, todo mundo sai gritando, esperneando e falando não pode. Abaixo do patrimonial. Isso é um erro. Por quê? Porque você tem que ir para a próxima análise, que é o que será feito com os recursos captados. O que será adquirido, né? Exato. Então, você faz abaixo do patrimonial, mas a aquisição, ela é super benéfica ao fundo. Ou vai pagar uma dívida, ou vai melhorar a qualidade do dividendo. Então, é válido. Se a emissão abaixo do patrimonial, os recursos não serão investidos de uma maneira positiva, então, de fato, destrói o valor. E tem uma outra informação adicional que o pessoal desconsidera. Todos os investidores atuais dos fundos, que serão potencialmente diluídos, têm o direito de preferência. Então, eles podem exercer o direito de preferência e continuar com a mesma participação do fundo, sem ser diluído, sem que a sua riqueza seja destruída. Infelizmente, eu falo, alguns outros gestores também falam isso, mas ainda o público em geral não acredita nessa tese de finanças que foi desenvolvida em 1820. Mas é... Mas para você também acho que isso dá para... Isso é para qualquer coisa. Até para um FOF. Para qualquer coisa. FOF, papel, tijolo. A pergunta, na sequência, tem que ser o que será feito com os recursos e qual que é a projeção e a expectativa do benefício econômico dessa atitude. É, assim como a empresa também faz o aumento de capital. Exato. Marisinha e Luísa, o Lojas Marisa, que aumentou o capital, diluiu talvez, mas o que vai acontecer com os recursos é o que importa. Então, mais um dia, um dia, eu acho que o mercado vai entender essa tese. Que é, a gente chega lá. O mercado, ele evolui. Quando nós começamos nesse setor, em 98, 97, você tinha fundo monoativo sem gestão ativa. Depois você tinha portfólios com vários ativos sem gestão ativa. Depois você tinha vários ativos com gestão ativa. Compra, vende, depois com alavancagem. Depois fundo de fundos. Então, o mercado, ele evolui através do aprendizado e do entendimento maior do investidor sobre aquela classe de investimento. Boa. Então, não precisa cobrar, né? Só dando aula aqui sem cobrar. E hoje, deu uma aula sem cobrar. Aí até aproveita a tese. Muito bom, vai estar aula, né? Gostou, Lucão? É, vou fazer portafolô. Pergunta para o Lucas agora. Está comendo até agora. Está se segurando aqui, você está cheio de perguntas. Muito bom. Tem uma pergunta, Lucão? Eles conhecem, eles sabem o meu WhatsApp, você manda a pergunta, eu respondo na hora. Responde mesmo. Mas eu tenho uma pergunta. Faz, pode fazer. Desses fundos que você mostrou da REC, tem um que você fala que tem que ter na carteira? Sim, REC-R. Tem que ter na carteira. É o primeiro. A entrada que você... REC-R, Kineia, sei lá. Vários fundos da mesma natureza, de vários gestores. Que é, a sua entrada tem que ser em fundo de CRI. Por quê? Porque se você é um iniciante, você nunca investiu, você entra no fundo de CRI. Você começa a aprender o que está lá. Começa a ver a dinâmica do fundo imobiliário. A cota, o dividendo, o DRE, pulverização de risco e tal. Aí depois você vai para Tijolo. Aí você clara de cooperativa, shopping center, hotelaria. Então, eu acho que essa é a sequência. Começa com o fundo de CRI. Qual que é? Dos bons, né? Tem alguns que perguntam para o cara e ele vai falar não. Mas tem os do Kineia, são muito bons. Tem o RBR, são bons. Tem vários fundos de CRI bons. Tem uns que estão caros, né? É caro, pode falar, né? Porque aí não é recomendação de compra, né? Porque você pode dar a recomendação de não compra, acho que não é problema. Não, não, eu não posso fazer. É deselegar. É venda. Não, não, eu nem lembro agora o preço, mas tem aquele lá, o primeiro que você estruturou. Qual? O shopping. Ah, o Higienópolis? É caríssimo aquilo. Aquele é fantástico. É fantástico, mas para entrar lá é... É, é caro. Eu acho que é caro. Mas tem que estudar, pode ser que ainda tenha uma possibilidade. Tudo bem, é uma natureza diferente. E olhando o lado, só para finalizar aqui... Mais uma, Lucas. Pergunta? Não, desculpa. Não, tudo bem. Fala, cara. Olhando o lado dos consultores, dos assessores que acompanham a gente, ou que fazem carteira de ministrada e tal, como que você vê a pizza de alocação, como que o fundo imobiliário entra ali? Ele tem que entrar ou não? Então, eu acho que ele tem que entrar. Ele tem que entrar. E os consultores e os agentes autônomos fizeram um trabalho muito bom para esse setor. Trazendo investidores, educando os investidores. Então, eu acho que o trabalho dos consultores é fundamental. Com relação a asset allocation, que percentual que você tem que alocar? Vamos partir do pressuposto, que é um investidor que está nos 40 anos, porque tem a idade também. Lógico. Então, já trabalhou, já ganhou alguma coisa, ainda tem para ganhar, mas ele já quer começar a defender o seu patrimônio. É uma teoria clássica, onde você faz o seguinte. Você põe, sei lá, 40% liquidez, fundo imobiliário 20% a 25%, ações 10%. Então, eu sempre digo 20% a 25% do patrimônio de investimento. Tira imóveis, tira essas coisas. Quanto você investe em mercado financeiro? 20% a 25% fundo imobiliário. E hoje você tem isso aí, ou mais? Não, não, eu tenho 100%. 100%? É, sou louco. Eu adoro isso. E a alocação em termos de porcentagem papel e tijolo? 70 a 30%. 70 papel e tijolo, no seu caso. É, 60 a 40, 70 a 30. Muito bom. É bom, porque a gente ouve vários gestores aqui, cada um pensa uma coisa diferente, e até para o pessoal, a decisão é melhor. E quem que fala, não fala quem que fala, o que que falam diferente, você já ouviu muita, muita... Ah, a gente ouve a 70, 30 ao contrário. Sério? Tijolo e papel. O que veio ontem, da última vez, ele estava comentando da emissão do valor patrimonial, abaixo do valor patrimonial para a FOF. Falou FOF, abaixo do valor patrimonial, sai dessa, não tem como. É polêmico aí. Você o conhece e já te entrevistou. É, já? Não, eu acho que FOF vale. Aqui é uma briga aí. Posso te falar? Acho que FOF vale também. Também vale, abaixo do valor. Porque se você tem fundos que são super depreciados, você emite depreciado e você compra depreciado. Então, é duplo ganho. É, mas a regularização, por exemplo, você vai ao médico, tem muita gente que faz isso. Olha o CRM dele para ver o quanto mais antigo melhor. É. Então, a gente vai ter que... É, mas não necessariamente, porque eu vou te contar uma coisa. Supostamente, a sua curva... Agora que o filho dele é médico. Não, supostamente a sua curva é assim, vai crescendo, a partir de uma certa idade ela vai fazendo assim, tá? Não, mas aí você adquirir experiência, infelizmente, não dá para adquirir sem viver. Então, você já passou por várias crises. Ah, já fiz muita besteira, errei muito, já vi um monte de coisa, tá? Já, já, já. Mas isso não impede de fazer novas besteiras e de não ver muitas loucuras também, quer dizer, acontece. Acontece. Muito bom. Queria até te convidar a gente ter os nossos MBAs aqui, te convidar a fazer uma palestra para os nossos alunos. Você vai pagar quanto? Estava esperando. Vamos negociar. Vamos negociar em cotas difíceis. Eu dei semana passada, eu dei aula para um MBA na GV, tinha 35 alunos, é um MBA de mercado imobiliário, o Alberto Agental que faz na GV, foi muito interessante, uma aula de uma hora e quarenta, mas eu não preparo, eu não sou professor hoje, então eu só fico batendo papo, respondo perguntas e tal. É bom, porque os nossos MBAs são os mais práticos do mercado. Ah, então. Então o pessoal já está acostumado com isso. Ah, legal. Muito obrigado, Moise. É um prazer. Baita aula aqui, de verdade, muito conhecimento. Bacana, parabéns. O pessoal deve ter adorado aqui. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo sucesso do seu empreendimento. É uma atividade que tem muita importância no mercado de capitais, então acho bem legal. Obrigado, Moise. Bacana. Obrigado, Gui. Muito obrigado, mais uma vez. Boa, Gui. Vê se chega na hora, na próxima. Uma agenda corrida. Está vendo quantos almoços já, Gui? Ah, uns cinco. Se contar para ele. Você vai ofertar para ele vir aqui, ele vai falar que não está vendo. Muito bom. Obrigado, obrigado, Lucão. E obrigado você que assistiu todo esse episódio. E nos vemos no próximo episódio. Tamo junto, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Ok, let's go. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.